Fala aí galera, Flip aqui, dando vocês mais um vídeo, bem galera, hoje eu tô aqui dando vocês mais um vídeo, mais um vídeo não, primeiro vídeo aqui de The Little Nightmares, galera Isso mesmo, um jogo que é praticamente de terror, né, digamos assim, só que não é terror, assim, de assustar que nem Resident Evil ou outra coisa do tipo, mas dá sorte das vezes, tá? Galera, eu já joguei esse jogo, só que faz muito tempo, então eu já me esqueci todos os botões, eu vou começar um novo jogo aqui com vocês E vou tentar fazer uma série, por causa que eu quero sair um pouco, assim, de gravar Fortnite o tempo todo, que vocês já devem estar, tipo assim, cansados de ver Fortnite, 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 Fortnite o tempo inteiro Então, vamos lá Tem certeza que deseja substituir esse espaço de salvamento? Sim Vamos lá, gente Confesso que até eu tô com medo Por causa que eu jogava esse jogo e eu tinha certeza que dá susto Tinha não, né? Tenho certeza que dá susto mesmo Tipo, não é de medo assim, mas dá susto Eu não sei nada, assim, sobre a história do jogo também, tá, gente? Vou começar a saber agora e vocês também Tchau, tchau! Amém. Bem galera, eu já tô controlando aqui a menininha, né? Esse aqui eu acho que é um chapéu que eu coloquei nela, gente. Que eu acho que dava pra colocar chapéu, mas só que deixa assim mesmo. Ela devia estar com o capuz vermelho. Me esqueci de todos os botões. Opa, o bolo acende o fogo e aqui pula. Aqui deve pegar as coisas, aqui agacha, beleza, gente. Tem dois botões pra acender o fogo, isso é bom. Desculpa galera. É que eu tô um pouquinho lente, mas tudo bem. Tem algum botão de correr? Eu acho que tinha algum botão de correr quando eu jogava, gente. Tem, tem, o quadrado. Beleza, aprendi já como é que acende ali. Aqui, puxa, consegui. Aqui agacha, beleza, foi. Gente, como eu já disse, não, o jogo te dá muito medo. Eu acho que eu disse isso várias vezes, então eu nem vou repetir de novo. Só que, como eu disse também, dá susto. Muito susto esse jogo de vez em quando, tá gente? Eu não vou dar nenhum spoiler, só que eu lembro qual é o monstro que tem aqui dessa vez, tá? Só que eu não vou dizer. Vocês vão ver aqui. Ou então vocês já devem ter visto o vídeo de algum outro cara. E já sabem, mas eu sinceramente sei, mas eu não vou dizer pra não dar spoiler pra quem não sabe ainda, né? Ai, bate a cabeça. Mas nem dá pra... Dá pra pegar aquilo, será? Abrir aquilo? Deixa eu tentar puxar essa caixa. Não puxa. Não puxa. Esse jogo também tem que prestar bastante atenção, galera. Que tem os puzzles de vez em quando, que não são muito fáceis. Também tem a história de um menininho, que no caso eu só vou fazer a parte desse menininho quando eu terminar essa parte aqui da menininha, tá galera? E ficou engraçado o jeito que eu falei, mas tudo bem. Deixa eu ver se dá pra puxar alguma coisa. Nada. Opa, eu acho que isso aqui é pra destruir. Só não sei como, mas é. Não, calma. Lembrei. É só apertar X. Eu vou com o isqueiro aceso e já tinha me esquecido desse isqueiro. Beleza, mais água e cadeiros. Meu pai, Deus. Olha só. Aqui tem alguma coisa. Ih, gente. Parece que vai ter alguma coisa ali. Eu não sei, mas talvez tenha, hein. Porque tá vendo que tá acendendo e apagando a luz? Pois é. Pois é, às vezes tem essas coisas. Gente, eu tento abrir tudo por causa que eu tento puxar tudo por causa que, às vezes, dá pra subir. Tipo agora. Eita. Consegui. Uhul. Meu Deus. Isso aqui é um cara? Eu não lembrava disso, não. Meu Deus. É um homem morto, pelo visto, né? Opa, essa cadeira puxa. Ah, já sei o que que é pra fazer. Gente, tinha um homem morto ali. Eu não acredito nisso, mas tudo bem. Eu sou muito, tipo assim, viciada em falar tudo bem. Isso é estranho. E também sou viciada em falar estranho. Consegui. Vou acender o isqueiro. Uma gosma verde aqui. Pegadas. Mãos. Opa, mãos. Deixa eu ver se eu posso abrir. Saiu um bichinho correndo ali? Eu acho que eu sei. Eu acho que eles não são muito mal. Aquilo ali não perde uma pessoa, é? Gente. Dá pra subir aqui. Mas eu não vou agora, não. Tenho que ver se tem alguma coisa por aqui. Deixa eu fechar isso aqui, só pra poder eu ver o que que tem aqui pra trás. Qual é, menininha? É só uma geladeira, pelo amor de Deus, também, né? Subiu alguma coisa. Tô preso? Tô não. Deixa eu ver. Opa. Tem como passar por aqui? Tem. Opa. Achei uma passagem aqui. Meio doida. Oh, aquele bichinho. Ah, ele gostou de mim. Ai, que coisa mais fofinha. Deixa ele aí. Ele não tá mais com medo de mim mesmo? Tchau. Beleza, já sabemos que temos que abrir a geladeira. Abriu. A gente sobe aqui. Aê, pôr aqui. Aê, pôr aqui. Aê, pôr aqui. Ali dá pra morrer, hein? Melhor acender o isqueiro. Ah, meu Deus do céu. O que que é isso aqui? Eita, eita, eita. Aí. Alavanca. Provavelmente agora puxar. Ih, morri. Nossa, gente. Eu morri de uma forma tão tosca que eu fui pra trás sem querer ali, mas tudo bem. Vai. Diz que salvou. Diz que salvou, pelo amor de Deus. Já me viciei nesse joguinho já de novo, gente. Antes eu já era viciado, agora eu sou mais ainda. Então, vamos lá. Antes, quando eu jogava esse jogo, no caso, né? Depois eu me viciei em Fortnite. Que vocês já devem ter pensado que eu sou um viciado em Fortnite. Tipo, muito viciado mesmo em Fortnite. Ainda sou, só que agora eu tô gostando desse joguinho aqui também. O que que tem que fazer aqui? E como puxar isso aqui? Puxar isso aqui? Opa. Achei. Outro bichinho daquele? Pera aí, deixa eu acender isso aqui. Eu acho que eles gostam. Ah, não! Ah, que isso! Será que tem como morrer aqui? Porque eu quero morrer pra ver se dá pra eu pular aquilo ali e não morrer, gente. É só me lembrar aonde é. Aí eu consigo. Por favor, diz que não voltou daquela parte. Diz que não voltou daquela parte. Droga, voltou daquela parte. Só tem como fazer uma vez, gente. Acho que eu tenho que dar new game de novo pra poder fazer aquilo. Ah, qual é? Morri de novo. Dessa vez não foi nem porque eu quis. Vamos lá. Acho que eu tenho que desviar desses vermes aí. Acho não, né? Tenho certeza. Gente, eu até apaguei a luz aqui pra poder ficar mais assustador, assim, tenebroso. Parece que eles têm um pouco de medo da luz. Ei! No finalzinho, gente. Isso dá muita raiva. Vamos tentar de novo, né? Depois comenta aí nos comentários se você gostou do joguinho e quer que eu traga a parte 2, tá, galera? E de qualquer jeito eu vou trazer a parte 2, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. Mas, pelo amor de Deus, dá like no vídeo. Nunca te pedi nada. Nunca pedi nada pra vocês. Não, mentira. Eu pedi sim, mas tudo bem. Ai, acende esse negócio. Aê, subindo, subindo. Bom dia, alguém aí. Opa, oi. Tem que puxar esse balde? Calma, pera. Pelo visto, eu só tenho como mexer ele do lugar, então... Não. Meu Deus. Eu tô um pouquinho tenso, tá, galera? Não sei porquê, mas eu tô. Nem começou a parte assustadora ainda, eu já tô tenso. Opa, o que que é isso aqui? Aê, assim. Ah, não deu. Ai, morri. Meu Deus, morri de uma forma tosca de novo. Tem que ser rápido naquela parte de lá. Eu acho que eu já entendi como é que é pra fazer. Tem que correr muito. Acorda de um susto aí, menina. Pelo amor de Deus, socorro. Obrigada. Não, não quero que você é assim do esquerdo, não. Quero que você... Abra isso aqui. Lá vai, 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 lá vai. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Quê? Tá bom, confesso que eu não entendi. Não dá, eu corri muito, sério. Eu corri tudo que era pra correr, e não deu. E eu morri de novo, né? É a vida. Será que tem um puzzle pra... Não, com certeza é um puzzle Quem é daquele jeito, não dá Então deixa eu dar uma olhada aqui pelo local Deixa eu ver Se eu vim pra cá Tem como eu pular pra lá Lá vai, peraí Vou tentar fazer do jeito que eu disse Vamos lá, empurra essa alavanca, menina Vai, 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 vai Boa, boa Isso, garota, vai, agora vai É, era do jeito que eu disse Consegui Eu achei que era um açaí Olha, outro puzzle aqui Não, outro puzzle não, outra Ih, talvez não seja uma passagem secreta É melhor voltar e ver o que tem naquela escotilhazinha aqui Por causa que eu não sei mais onde é o lugar certo Onde é o lugar errado Ei, volta aqui, bichinho Agora que ele foi, eu vou vir pra cá Ah, não dá Deu uma escorregada ali Beleza, tranquilo até agora Ui Gente, esse aí é o monstro que eu disse Só me saber que ele ia aparecer agora, tá? Vocês veem aí que ele tem um bração gigante, né? Também Esse jogo parece um filme, gente Nem parece um jogo Parece mais uma animação, sabe? Não parece que você tá controlando um boneco assim Quando você tá assistindo, sabe? Parece mais um filme mesmo Beleza Só queria saber uma coisa Da onde ela arranjou um isqueiro Essa é a pergunta do jogo Onde essa menina arranjou um isqueiro? É o pai dela que deu pra ela? O quê? Outra coisa também que eu me esqueci de dizer, galera É que ela tá num navio, beleza? Ela tá aqui num naviozinho Eu sempre esqueço o botão de pegar Penso que é o quadrado Mas o quadrado é o de correr Acabei de desligar tudo Não sei por quê Mas eu desliguei Ah, eu acho que eu lembro dessa parte Tem que ser rápido também Tem como abrir essas portas? Não, não tem Se uma não dá pra abrir, nenhuma dá Olha, um bloquinho de montar Vou montar uma pirâmide Vamos ver se eu consigo montar uma pirâmide Não, vou tentar construir outra coisa Não uma pirâmide, não Não dá! É difícil, é difícil de fazer É difícil de fazer, tá? É, vamos lá Uh-oh Eu acho que eu já entendi aqui, gente Não pode deixar o olho ver você Corre, 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 garota Ai, 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 ai Meu Deus Tem que ser muito rápido aqui Beleza, vamos lá Ai Cuidado, Felipe Consegui, beleza Tem um carinha ali daquele Esse de novo Parece que isso ali é pra salvar o jogo, tá, galera? Eu vou tentar ir lá naquele carinha Antes de subir aqui totalmente Eu vou tentar ir lá naquele bichinho Uhul Ih, ele me viu já Qual é, bichinho? Ah, que lindo Ele tá se lembrando da família dele Na imagem Vocês estão vendo? Ó Olha aqui Eu acho que é a família dele Não sei Vamos voltar Vocês pensaram que eu não tinha sentimentos Eu acho que vocês pensaram que eu não tinha sentimentos Mas tudo bem Isso foi uma piada bem ruim E por que que eu ri? Eu também sou muito besta Tá, vamos continuar Vamos fingir que isso nem aconteceu Vamos continuar o jogo, tá? Bem Como todos os jogos de terror Nunca é Não, calma Eu ia fazer Eu ia falar uma coisa inteligente Só que aí eu não Esqueci o que eu ia falar Então Olha só o que que eu achei Uma porta aberta O que eu ia dizer é que sempre tem alguma coisa escondida nesse tipo de jogos, tá? Só que eu falei de uma maneira não muito inteligente Isso aqui tem que quebrar Peraí Tem olhos aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Ai, sai da frente Ai Pula Eu sou uma menina muito sapeca Gente, essa menininha aqui Ela tá com esse saco na cabeça Por causa que eu coloquei uma máscara Só que era pra ser um capuz amarelo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa mais pra trás Peraí Eita Quase morri Quase morri Eita Eu bato em tudo que eu vejo pela frente Apaga essa luz Dá pra ir pra debaixo da cama Meu Deus Olha esse bicho Oi moço São crianças Será que eu consigo subir no bê? Eita Ele tá volto Será que eu consigo subir no bê? Essas crianças Peraí Não, não consigo não Então vamos correr pra cá mesmo Não, não vamos não Antes de eu correr Eu tenho que ver se tem alguma coisa por aqui Vamos tentar a porta Que aquele monstro lá veio Peraí Empurra, puxa Nenhum dos dois Tudo bem Então vamos pra lá Opa, tem alguma coisa As mãozinhas aqui Dá Ah Eu acho que eu atendi Esse negócio das mãos Será que tem que eu empurrar isso aqui? Nossa, que estranho Tem que puxar alguma coisa Isso eu sei Aqui é a gradezinha pra Pular Não, então não tinha que empurrar nada não Aquelas mãozinhas ali São só mãozinhas mesmo Porque de qualquer jeito eu consegui Até agora morremos Acho que três vezes Né galera Ó o ratinho ali Ratinho Tem alguma coisa pra pegar aqui não Que isso menina Tá doida Ah tá, acho que ela tá com fome Lembrei dessa parte Só não sei o que que eu tenho que fazer Eu acho que eu tinha que comer o rato Eu acho que eu tinha que comer o rato Só não sei Eu só não lembro como Gente, peraí Deixa eu subir aqui Acender o isqueiro Tem alguma coisa pra cá não Gente, eu tenho que comer o rato Ó o refeitório Ah não Acho que vai vir alguém E vai dar comida pra ela Agora que eu me lembrei Olha, tem uma criança aqui Gente, agora que eu me toquei Esse menino parece com um menino Da outra história Se é que isso aí é um menino Deixa eu pegar isso aqui Eu acho que esse aí é um menino Da outra história, gente Mas tudo bem Sem spoilers, Felipe Pelo amor de Deus Beleza, continuando agora Sem spoilers Vamos continuar o jogo aqui Da onde a gente tá E não da onde a gente vai Beleza, o jogo salvou aqui Gente, é Eu não lembro muita coisa do jogo Mas de vez em quando Eu dou uma lembrada De algumas coisinhas Então, tipo assim Não pensem que eu estava mentindo Quando eu disse que Não conheço mais muito o jogo, tá Eu não me lembro realmente Só que às vezes Eu consigo lembrar Porque tipo Quando você começa a jogar Você começa a se lembrar De novo de todas as coisas Com algumas pessoas, né Algumas pessoas não conseguem E eu vou parar de falar Porque tá me irritando já também Ai, meu Deus Socorro Não, eu não quero morrer Vamos acender isso Salvamos o jogo Aqui tava na cara Que era pra pular, né Aê, corrente Ih, agora Qual puxo primeiro É só essa Vou puxar essa aqui Subi o negócio Tudo bem Peraí Consegui Acho que Acho não Tinha que ser rápido Nessa parte, tá, galera Vamos lá Sobe nessa corrente Que eu sei que sobe Agora que eu sei que sobe Sobe E a minha piada Foi ruim de novo Eu sou péssimo Pra fazer piada Eu não sirvo pro YouTube Gente, esse aqui é o último vídeo do canal Então ela vai acabar amanhã Não, amanhã não Hoje Porque esse é o último vídeo Além de não saber gravar Vestão e sou burro Isso aqui é bom O que tem que fazer Nisso aqui, socorro Isso aqui não puxa Então eu faço o que Isso aqui também não puxa Opa, essa aqui também puxa Essa não puxa Opa Descobri Ah, entendi Eu desliguei a energia Agora Tem que passar por aqui Que tava energizado Mas não tá mais Isso aqui a gente empurra pra cá Não sei pra que Mas eu vou empurrar Que eu lembro que tem Que empurrar isso aqui Pra alguma coisa Tá bom Eu não sabia que era pra isso E você tá livre Daideira Esse negocinho Tchau Vai demorar muito Beleza, pelo menos Eu não morri Ai meu Deus Ai meu Deus Socorro Passando por mais um Beleza Tem um menino ali Pera aí Tem uma criança ali Eu vou salvar essa criança Tentar Pelo visto não vai dar muito certo É, não vai dar certo Opa Já vi o olho Já tô ligado Já O que que é pra fazer Ai, morri Peixe Nossa gente Não é muito fácil Também não é muito difícil Mas também não é muito fácil Gente Eu acho que eu vou deixando esse vídeo Por aqui Por essa parte Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram desse like Se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito Compartem esse vídeo com seus amigos Nós voltamos com o próximo episódio Talvez no próximo vídeo do canal Então tá Tchau, tchau Fui 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 Fui